Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim responder uma tag sobre maternidade. Quem me indicou foi a minha amiga Daniel Mourinho lá do canal Uma Menina Especial. Amiga, muito obrigada por ter se lembrado de mim, tá bom? Um super beijo em você, Navi. Quem criou essa tag pra ela foi uma amiga nossa em comum, a Jaque Bandeira. Que também fez uma tag pra mim sobre festa e fez essa tag linda pra ela sobre maternidade. Amiga, também muito obrigada por sua amizade, por estar sempre acompanhando o nosso canal. E por fazer essas tags lindas, lindas, lindas. Um super beijo em você e no rapa. Então, o nome da tag, gente, é Eu e a Maternidade. São 13 perguntinhas e no final eu taguei alguns canais, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Como foi o dia que descobriu que estava grávida? Bem, eu acho que foi uma mistura de sentimentos, gente. Veio o susto, depois o medo e a alegria, né? Tudo junto, tudo misturado. Quando eu engravidei da minha primeira filha, que é a Beatriz, que hoje está com 17 anos. Na época eu estava com a idade que ela está hoje, que era 17 anos. Então, a princípio me bateu. Veio aquele susto, depois o medo. Meu Deus do céu, como é que eu vou contar pros meus pais? O que vai acontecer, né? Eu, muito nova. E depois veio a alegria também de poder ser mãe, que era algo que eu sonhava. Mas não pra aquele momento tão nova. Mas, graças a Deus, olha, eu contei pros meus pais. E, claro que teve todo aquele, como eu falo, aquele susto, aquele medo de eu contar, deles ficarem sabendo que a filha adolescente estava grávida. Mas, olha, depois passado o susto, eles super me apoiaram, né? Durante toda a gravidez. E isso foi fundamental nesse apoio deles. Tanto deles, né? Dos meus pais, como também do meu marido, que no momento era o meu namorado. E a gente se gostava bastante. A gente já falava que queria ficar junto, tal. Mas não era algo pra aquele momento. A gente estava estudando, tal. Mas foi fundamental, gente. Esse apoio que eles me deram. E, graças a Deus, deu tudo certo. Veio a minha princesa, minha riqueza linda, que é a minha filha Beatriz hoje. Minha companheira, minha amiga. Então, foi uma mistura de sentimentos, né? Esse dia, quando eu descobri que eu estava grávida dela. Da Júlia também foi essa mistura. E foi esse susto, também, misturado com alegria. E o medo também veio. Por quê? Será que eu vou saber de novo, ser mãe novamente? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir? Porque, sim, gente. Eu achei que não ia bater esse medo quando eu engravidasse novamente. Mas bateu, sim, o medo de... Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir? Tive isso no mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem. E eu vinha também de um processo que eu tinha perdido um bebê. Quando eu estava... Quando a Bia estava com 10 anos. Porque eu falei que falava com o meu marido. Olha, meu marido falava que só queria um filho. Depois, quando passava o tempo, ele falava... Não, vamos ter outro bebê, tal. Eu falava, vamos. Mas só depois que a Bia tiver uns 10 anos. Quero curtir bastante ela, né? E quando a Bia fez 10 anos, eu engravidei. Mas, infelizmente, eu tive que retirar. Porque o bebê ficou nas trompas. Então, tive que tirar o bebê e mais a trompa. E aí, iniciou um processo aí, né? Com o meu médico de... Um tratamento pra poder estar engravidando novamente. E isso aí levou uns dois anos, mais ou menos. Então, eu vinha desse processo de tratamento. De... Daquele... Daquele, como é que fala? Daquela ansiedade de todo mês achar que tava grávida, né? E o dia que eu descobri... Eu descobri bem no comecinho mesmo, assim, sabe? Porque direto eu ia no laboratório fazer exame achando que eu tava grávida. Às vezes, nem atrasava. Eu tava lá fazendo o exame. E aí, quando eu descobri... Nossa, foi aquele... Aquela alegria. E depois... Aí veio aquele medo. Né? E o susto também. Eu falei... Eu falava assim... Meu Deus, será que eu vou saber depois de tantos anos, né? Saber lidar de novo. Porque elas têm diferença de 13 anos as duas. A Bia hoje em dia tá com 17. A Beatriz... A Beatriz tá com 17. A Júlia tá com 4 aninhos. Mas, olha... Deu tudo certo. A gente consegue. A gente... O instinto de mãe fala mais alto. E a gente sabe lidar com todas as situações. E, olha... Então, foi maravilhoso. Como é que fala? Minhas filhas são as maiores riquezas da minha vida. Né? E se alguém perguntar... Gente, eu não pretendo ter mais filhos. Só ficou as duas. Já fechei a fábrica por aqui. Porque, às vezes, igual a gente fala assim... Nossa, não vai tentar um menininho, né? E eu falava... Não, já tenho as duas maiores riquezas. São minhas duas filhas. Eu queria dois filhos. E Deus me presenteou com dois filhos. Independente se fosse menino, menina. Então, estão aqui as minhas riquezas. Dois. O que tinha medo de fazer antes de seu filho nascer? Que depois que você fez, percebeu que era muito fácil. Medo de tudo, gente. Eu tinha medo de lidar com tudo. De fazer tudo. Mas eu acho que algo mais assim era o banho. Que eu achei que era mais assim, né? Eu nunca tinha dado banho recém-nascido. Mas que eu demorei um pouquinho, né? Pra começar a dar os banhos. Minha mãe me ajudava muito. Tanto das duas meninas, mas depois eu vi que era mais fácil. Três. Você já chorou por não saber fazer algo com seu filho? Ah, gente, já chorei sim. Por saber que achava que não tava conseguindo. Que não ia conseguir. Que não tava fazendo certo. Já chorei. Quatro. Quantas vezes já pagou a língua depois de ser mãe? Várias. Gente, ser mãe é pagar a língua. Você pode ter certeza que acontece direto na sua vida. Cinco. O que falou para alguém não fazer, mas que você faz com seu filho? Gente, eu não me lembro. Não me recordo de nada. Assim, que eu fale pra alguém fazer. Assim, que não fazer e que eu faça com as meninas. Não me lembro. Seis. Já passou vergonha com ele? Assim, as meninas são bem tranquilas. Mas claro que faz a gente passar uma coisinha ou outra. Eu vou contar um episódio que aconteceu recentemente. Bem coisa de mês passado mesmo. Eu saí com uns parentes nossos para lanchar. Chegou lá. Júlia olhou o cardápio. E ela falou assim. Ai mãe, eu quero um açaí. Eu falei. Mas filha, você não come açaí. Porque ela não come. Quer dizer. Não comia. Nem açaí. Ai meu tio falou assim. Não. Pede pra ela. Eu falei. Tio, mas ela não come. Não. Pede pra bichinha. Sabem como é tio. Né? Mais velho. Pede pra bichinha. Se ela não comeu, o tio come. Tá. Pedia tacinha e tal. Eu falei. Se ela não come. Ela disse que vai comer. E ela estava dizendo que estava com vontade de comer o açaí. Né? Que ela comeu tudo. Ai meu tio ficava olhando e falava. Tio, mas ela não come. Então. Quer dizer. Eu passo uma vergonha. Quer dizer que ela não comia. Ficou parecendo que eu não queria dar o açaí pra menina. Né? Mas gente. Eles fazem isso. A gente falar uma coisa. E eles fazerem outra na frente dos outros. Né? Sete. Qual o conselho que as pessoas te deram que você seguiu? Ah. Conselho pessoal dá um monte. Né gente? A gente vira uma mãe que a gente recebe muito conselho e pitaco. Mas um conselho que eu segui. Que é fundamental. É. Siga seu instinto de mãe. Que você vai saber o que fazer com seu filho. E ó. Certinho. Certinho. Oito. O que seu filho já fez que te fez chorar de alegria? Gente. Eu sou chorona demais. Eu sou estilo aquelas que choram até com comercial de margarina. Eu choro por tudo. Mas uma coisa que assim. Aconteceu com as duas meninas. Um episódio bem parecido. Que foi uma apresentação do Dia das Mães. Que elas fizeram com a mesma música. Então. Eu vi a Júlia apresentando ali. E me lembrava da Bia lá atrás. Nossa. Me arrepio até hoje. Gente. Foi uma sensação assim maravilhosa. Porque parecia que eu ia lá no passado. E voltava aqui no presente. Estava vendo a Júlia. E via a Beatriz. Então foi algo que eu chorei muito. E. Eu tenho isso na memória até hoje. Fora tudo. Minha filha. Tudo meninas. Tudo. Eu choro por elas. Um monte de coisa. Nove. Já deu alguma coisa para o seu filho comer que você não come? Ah. Já. Quando eles são pequenininhos. Então. Que a gente. Prova meu filho. Tem que provar. Ou que eles ainda não entendem. Que a gente vai colocando nos pratinhos. Hoje em dia. Eu já procuro ter o hábito de estar comendo tudo. Que eu mostro para elas. A Bia já está naquele ritmo de que gosta. Que só come o que quer. Mas a Júlia. Ainda eu coloco vários legumes. E ela gosta. Uma vez ou outra. Que ela fala. Ah. Mamãe. Mas eu não gosto disso. Ah. Mas olha que delícia. E coloco no meu prato também. Mas tem coisas. Mas uma coisa assim. Que eu dei muito para elas. E que eu não sou muito fã. Que eu não gosto. Assim. É cenoura. Eu dei bastante para elas. Mas teve época de eu não comer. E eu não sou muito fã. Não. Eu até como. Mas não é algo que me chama muita atenção não. Dez. Já comeu alguma coisa deles? Já. Um danoninho. Um biscoitinho que está ali dando sopa. De vez em quando. Eu não sou muito dessas coisas não. Eu não gosto de biscoito danone não. Mas de vez em quando me bate pela vontade. Eu como alguma coisa. Onze. Qual atividade que vocês mais gostam de fazer junto? Hoje em dia. Com a minha filha Beatriz. É ficar na cozinha. Para quem não sabe. Ela hoje está fazendo faculdade de gastronomia. E é um hábito que a gente pegou. Não só de estar cozinhando junto. Mas de estar fazendo companhia uma para a outra. De estar ou eu cozinhando e ela aqui na cozinha. Ou vice-versa. Mas geralmente a gente está fazendo alguma coisa junto. Foi um hábito que a gente criou bastante. De um tempo para cá. E é uma delícia. E com a Júlia gente. Tudo que vocês imaginarem. A Júlia é aquele meu chiclete. Aquele filho chiclete. Então tudo que eu fizer com ela. Para ela é maravilhoso. Está bom. Doze. Consegue imaginar sua vida sem seu filho? Nunca gente. Já mais. A minha vida é as minhas meninas. Então não imagino minha vida sem elas. Não tem nem como imaginar. Não consigo. Treze. O que diria para uma mãe? Sobre a maternidade. Eu vou dizer aquilo que me disseram. Que foi fundamental. E que deu super certo. Que é. Siga seu instinto de mãe. Que você vai saber o que seu filho necessita. Você vai saber lidar com a situação. Então siga seu instinto de mãe. Que o resto gente. É aquele negócio. Deus te dá o dom de ser mãe. Ele te dá o dom de saber lidar com isso. De fazer tudo. E é gente. Maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. É o melhor. É o amor mais lindo. Acho que existe. Não tem nem palavras. É maravilhoso. Então essas foram as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou indicar alguns canais. Para responder essas perguntas. Espero que vocês gostem. Mas não sintam-se obrigados. Mas se quiserem responder. Será um prazer. E também convido vocês. A ir lá conhecer esses canais. O link vai estar aqui. No bloco de informações. Desses canais. E também o link da minha amiga. Dânia Morim. Para você ir lá. Se você ainda não conhece. Conhecer o canal dela. Que é assim ó. Uma mamãe festeira. Como eu. Então eu vou indicar o canal. Da minha amiga Ivani Rodrigues. Lá do canal Morena e seus filhotes. A minha amiga Miria. Do canal Agora que sou mãe. A Silene. Do canal Simplesmente Si. A Nívia Santos. Do canal Bida Blá Blá Blá. Na Itália. A minha amiga Elisandra Lima. Do canal Carinho de Mãe. A minha amiga Silvinha. Do canal Dona de Casa S.A. E a Carola Embiaca. Então espero que vocês tenham gostado da tag. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora. Seja muito bem-vinda ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.